Olá, minhas delicinhas da internet. Eu voltei de novo porque minha mãe falou uma coisa muito interessante. A gente estava conversando anteriormente sobre o casal britânico que abrigou uma mulher ucraniana devido à guerra e tal. Eles quiseram ajudar e falaram por que a gente não abriga uma loira gostosona aqui na nossa casa? E essa loira bonitona e a mulher bonita, viu? Acabou ficando com o marido. Ou seja, os dois não prestavam, né, amores? Mas minha mãe falou uma coisa interessante. O que você falou, mamis? Tem que saber fazer o bem pra... É, você tem que saber que nem é todo mundo que merece o bem, não. Porque aí aquela pessoa se levanta e te derruba. Isso. Você tem que vigiar, entendeu? Exato. Né? É, foi o que eu falei no vídeo anterior. Tem que vigiar e fazer o bem. Porque hoje em dia as pessoas são muito maldosas. Boa. As pessoas só pensam em fazer o mal de noite. Então você tem que estar muito ligada com Deus mesmo pra você não cair na rede do inimigo. Boa. Mas uma mulher sábia. O bem a gente tem que fazer independente do que fazem com a gente. Ainda que se fizerem o mal, nós temos que fazer o bem. Porque essa é uma questão ética, isso é aquilo que eu sou. Eu sou uma pessoa... Se você não tem um bom caráter, meu amigo, é um problema seu. Eu tenho um bom caráter, eu vou fazer o bem. Só que a gente tem que ver para quem a gente faz o bem. Como eu falei, existe a lei da semeadura, a lei da causa e efeito, a lei da ação e reação. São todos sinônimos para dizer a mesma coisa. O que você planta, você vai colher. Só que existem pessoas que estão numa situação difícil, estão lascadas justamente por essa lei da semeadura. Aí você vai lá, vai ajudar essa pessoa e você vai acabar se ferrando. Então você tem que saber quem você ajuda. Você tem que fazer o bem. Você tem que ser honesto. Você tem que ter bom caráter. Mas para ajudar uma pessoa, você tem que conhecê-la. Você tem que ver em qual terreno você vai estar entrando. Nesse caso, por exemplo, ela abrigou uma mulher que ela não conhecia, não sabia o caráter, não sabia de onde vinha, não sabia quem era. E a mulher acabou agindo de má fé. Porque o homem, ao traí-la, porque eles estavam juntos há 10 anos. Veja bem, 10 anos tinham filhos e tal. Ele está tão errado. Ele está muito errado. Os dois estão errados. Mas eu diria até que o homem, que tinha de fato um compromisso com ela. Só que essa mulher também foi sacana, porque ela recebeu o abrigo, recebeu uma família, e ela, em vez de ser grata, ficou com o marido da outra. Ela foi uma ingrata. Mas ela vai receber o bem que a outra fez. Sim, ela vai receber, mas nisso... Ela vai receber. A gente tem que ficar esperto. A lei é assim, é a lei da semeadura. Se você planta limão, você não pode colher limão. Exatamente. Se você planta limão, você vai colher limão, né? Exatamente. Então, não pode colher outra fruta. Tem que colher o limão, entendeu? Ó, resumo da ópera. Sejam éticos, sejam bons, tenham um bom caráter, mas saiba pra quem. Por exemplo, às vezes você vai ajudar até um morador de rua, você tem que estar acompanhado com alguém, porque tem gente até que às vezes é muito louca, você vai ajudar, a pessoa às vezes pode querer até te bater. Teve um dia... É até interessante. Teve um dia que eu fui dar uma coxinha, e olha aqui pra eu dar coxinha pra alguém moro, vocês me conhecem, né? Eu dei uma coxinha pro morador de rua, o morador de rua tacou a minha coxinha longe, falou, eu não quero coxinha, não sei o que. Eu falei, gente... Ou seja, eu até entendo, as pessoas muitas vezes estão transtornadas, estão embriagadas, a rua é bem inóspito, né? É difícil. Mas até pra fazer o bem, você tem que ir acompanhado. Por exemplo, você vai fazer um bem na comunidade, um lugar muitas vezes dominado por tráfico. Você não pode sozinha lá distribuir cesta básica. Você tem que ser esperta, inteligente, ir com alguém acompanhado. Tem lugares que até pra entrar, você tem que conversar com o chefe da comunidade, o chefe do tráfico e pedir permissão. Até pra fazer um bem lá dentro, pra distribuir agasalho. Ou seja, pra fazer o bem, você tem que tomar cuidado, porque senão você pode se colocar em uma situação difícil. Essa mulher poderia ter ajudado de outra forma, ela não precisava brigar uma mulher dentro da casa dela. Apesar que este marido, ele foi desleal, e a pessoa que é desleal, ela é, muitas vezes ela só precisa de uma oportunidade pra mostrar o quão desleal ela é. Mas resumo da ópera, o que eu quero dizer é isso. Você já sabe na hora de ajudar. Até me veio agora uma história de um rapaz que indicou um amigo dele pra um trabalho, o cara entrou na empresa, tipo, fez tudo pro cara se queimar, e aí o cara acabou sendo mandado embora por um erro desse mui amigo. Me veio essa história aqui justamente pra ilustrar o que eu tô falando sobre fazer o bem. Nós temos que fazer o bem sim, mesmo quando as pessoas nos fazem mal, tá? Você tem que ser uma pessoa boa sim, mas saiba para quem você faz o bem. Porque eu acredito que o bem é uma coisa que tem que ser feita independente do que as pessoas fazem com você. Pelo menos eu acredito nisso. Porque senão a gente nem seria bom... Mas geralmente as pessoas que você faz o bem que te traem, entendeu? Sim. Mas então, eu sou... Você tem que tomar muito cuidado mesmo. Mas eu tenho que ser ética, eu tenho que ser bom, independente do que a pessoa é. Eu sou a pessoa que você mais ajuda, que você confia, entendeu? Você fala, não, esse aí meu amigo nunca vai me trair. Aquela pessoa que vai te trair. Mas aí... É como a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no outro, entendeu? Mas aí o problema vai ser dele. Eu fui bom com ele. Ele me devolveu com maldade, mas eu não posso... Ah, só porque ele me devolveu com maldade, eu vou devolver com maldade. Porque senão eu seria igual a ele. Entende? É, mas que Deus é justiça. Deus sabe o coração da pessoa, né? É. A pessoa faz o bem, então Deus tá vendo. É de Deus que a gente vai receber a recompensa. Exato. Mas é um... Né? É um... É um tema interessante, né, Móris? Esse, nossa, é bem interessante esse negócio do bem. Do bem e do mal. É isso aí. Vamos fazer o bem. Vamos fazer o mal. Porque quem faz o mal vai ter a sua paga. A lei da semeadura vai estar com ele e ele vai... Eu não posso mudar por causa do outro. E eu não sou aquilo que as pessoas fazem comigo. Entendeu? Eu não posso ser aquilo que as pessoas fazem comigo. Eu pego o que as pessoas fazem comigo, eu tiro uma lição e eu resignifico aquilo. Mas eu não posso pegar essa maldade pra mim. Porque senão, qual vai ser a diferença entre eu e o mal? Eu tenho que ser boa. Eu não posso retribuir o mal com o mal. Eu tenho que retribuir o mal com o bem. Faz sentido? Pra alguém? Então é isso aí. Eu vou indo nessa. Fiquem na paz. Um beijão. E até a próxima. Tchau, tchau.